Como que você conheceu o Guru Sorocaba? Eu conheci o Guru Sorocaba na Uniso. Foi em 2012, em uma palestra que o Lucas Renan fez sobre rubi lá. Eu achei muito interessante, entrei na comunidade, no Facebook, e comecei a acompanhar a movimentação do grupo. Pra você, qual que é a importância de participar e contribuir com a comunidade? Participar da comunidade é muito importante pra mim, porque eu compartilho as experiências que eu estou tendo, tenho ajudas, e sempre aprendo algumas coisas. Cada evento que eu vou, eu saio com uma ou duas coisas pra aprender, e isso faz um grande diferencial pra minha carreira. Sou Paulo Mariano, desenvolvedor na Cato, trabalho com o desenvolvimento de sistemas desde 2010, e participo do Guru Sorocaba, acho muito bacana, e venho a contribuir também com a nossa comunidade.